Vamos supor que você tá numa ciclofaixa, assim, na rua e você quer virar pra esquerda, sabe como é que você tem que fazer? Isso aqui, você sabe o que significa? Não sei. Se você tá andando de bike, você vê alguém fazendo assim, você vai pensar o que? É, essa eu não sabia. Se tem um ciclista passando no cruzamento e ele faz assim, ó. Ah, tá livre, o cruzamento vai poder passar. Caralho! Isso aqui, você sabe o que significa? Cara, uma vez eu tava andando lá em Copacabana, a gente não fez assim pra mim e a gente começou a confetir. É galera, muita gente não entende os gestos que os ciclistas fazem, só que esses gestos muitas vezes são sinalizações. E se você não tá entendendo as sinalizações dos ciclistas, aí a gente tem um probleminha de comunicação. Mas a galera da Calói tá aqui pra te ajudar. Hoje nós vamos aprender cinco sinalizações que podem te ajudar muito como ciclista e também a respeitar os ciclistas. Por exemplo, você sabia que você tem que seguir na direção dos carros na rua? Ou que você tem que respeitar os sinais de trânsito, até mesmo semáforo? Então, nunca andar na contramão, são só algumas das dicas que você vai aprender hoje nesse vídeo. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos então pra primeira dica, que é muito fácil, eu diria que até talvez intuitiva. Se bobear, você já tava até fazendo ela aí pela rua, sem nem ter lido o manual do ciclista. Porque sim, existe um manual, mas fica tranquilo que a gente vai te mostrar aqui várias sinalizações que estão nesse manual. Então, se liga! Sinalização 1. Fazer curva pra direita e pra esquerda. Pra essa primeira dica, você não precisa saber muita coisa não, precisa saber contar e saber mexer os braços. Porque é o seguinte, antes de chegar numa curva, mais ou menos 40 metros antes, você precisa sinalizar que você vai fazer a curva. Então, 40 metros antes, você pensa, pra direita, levanta o braço pra direita. Ou vai pra esquerda, levanta o braço pra esquerda pras pessoas em volta saberem que você vai fazer a curva. Sinalização 2. Como parar ou estacionar. E se por acaso você quiser fazer uma pausinha ou estacionar, muito fácil. Mão esquerda pra cima, cotovelo dobrado e palma da mão pra frente. Sinalização 3. Seguir em frente num cruzamento. Se por acaso você vira algum ciclista na rua fazendo assim, não quer dizer que é pro carro passar. E sim que o ciclista passou um cruzamento e vai seguir em frente. Então, presta atenção, nem que você tá bravo, nem nada. Porque se você estiver bravo, você não vai ficar sinalizando porque você é uma pessoa plena. Então, vai seguir em frente depois do cruzamento, levanta a mão e sinaliza que você vai seguir em frente. Sinalização 4. Alerta obstáculos na pista. Essa aqui eu duvido que você sabia. Bracinho esquerdo de novo, agora apontado pra baixo, com a palma da mão pra trás, abrindo e fechando a mão. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Não sabe? Então eu te ensino. Obstáculos na pista. Presta atenção. Se você por acaso vê um bueiro aberto, um buraco na pista, uma cobra... É mentira! Que piadinha infame! Você faz o seguinte, obstáculo na pista, braço pra baixo, abrindo e fechando a mão, mão virada pra trás, você vai sinalizar pras pessoas em volta de você que existe um obstáculo. Só se lembre de não frear bruscamente, mesmo se você estiver sinalizando. Uma freada brusca pode machucar quem tá em volta e ninguém quer que um acidente aconteça. Então, se for frear, sinaliza e freie devagarinho. Sinalização 5. Pedido de redução da velocidade do carro. Vamos então pra última dica, mas não menos importante. Se você tá lá na ciclofaixa com aquele monte de carro do seu lado, andando a toda velocidade, e você quer pedir pro amigo do carro desacelerar, estica o bracinho pro lado e faz assim ó... Menos amigo, tem crise, entendeu? Mostra que você quer que o carro desacelere pra você poder fazer uma curva. Sinalização 1. Fazer curva pra direita e pra esquerda. Sinalização 2. Como parar ou estacionar. Sinalização 3. Seguir em frente num cruzamento. Sinalização 4. Alerta obstáculos na pista. Sinalização 5. Pedido de redução da velocidade do carro. Esse vídeo é muito importante. Se você é um ciclista velho, já velho de guerra. Se você é ciclista profissional. Se você tá começando a andar de bicicleta e já quer chegar bicando a porta, fazendo bonitinho. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha. Espalhe aí essas dicas e essas regras pra todo mundo, pra que as pessoas possam se entender. E a gente ajude a ter mais respeito. Porque assim fica muito mais legal pedalar e a gente chega onde a gente quiser. Beijo e até o próximo vídeo. Fui! Bom amigos, se vocês gostaram, clique em gostei e se inscrevam. Sua inscrição vai me incentivar a manter o canal sempre ativo. Abraços e até o próximo vídeo.